Olá, hoje vamos aprender a avaliar uma atividade do tipo tarefa. Para avaliar uma atividade do tipo tarefa, primeiro localizamos a tarefa, clicamos sobre ela para entrar na tarefa e aqui, além da descrição da tarefa, bem como os arquivos anexos, temos um sumário de avaliação. Aqui podemos ver quantos participantes temos, quantas tarefas já foram enviadas, quantas precisam de avaliação, bem como data limite e tempo restante. A partir daqui, podemos acessar a página contendo todos os envios. Dentro dessa página, vamos poder ver o status de envio de cada uma das tarefas que os estudantes têm que enviar. Clicando sobre o botão ver todos os envios, temos acesso à lista de estudantes que devem ser avaliados, bem como o status de envio de cada um para essa tarefa. Reparem, aluno 2 e aluno 3 ainda não enviaram nenhuma tarefa. Aluno 1 enviou uma tarefa que espera a avaliação. É possível acessar essa tarefa através do link, clicando sobre o nome do arquivo, ele vai baixar o arquivo e você vai poder ter acesso ao conteúdo da resposta. Reparem que eu tenho mais alguns dados como comentários, última modificação do status desse envio, e eu tenho as seções de editar e nota. No menu editar, que existe na linha do aluno 1, clicando sobre ele, eu posso ver alguns parâmetros que podem ser modificados. Eu posso modificar nota, eu posso impedir modificações nesse envio, eu posso atribuir extensão, ou seja, permitir que esse usuário possa postar fora do prazo, ou posso permitir outra tentativa. Atribuir extensão e outra tentativa só são possíveis se configuramos a tarefa corretamente, para permitir, vamos dizer assim, envios, novos envios feitos manualmente. Essas opções só existem que, no momento de criação da tarefa, eu configurei a tarefa para permitir outras tentativas e extensões. Temos também o botão de nota, com o qual podemos configurar notas. Clicando sobre o botão nota, pertencente ao aluno 1, seremos direcionados para outra página, que é a página de avaliação deste aluno. Repare que no topo eu tenho os dados do aluno que estou avaliando, menu de navegação, abaixo tem o dado sobre o envio da tarefa, acesso ao arquivo que foi enviado, uma seção de comentários, onde eu posso colocar comentários internos sobre este envio, anota, escolhi uma nota, e comentários de feedback que só estão presentes aqui, porque no momento da criação da tarefa, eu marquei a opção, eu quero enviar um comentário de feedback para o meu estudante. E nesse caso, eu vou escrever para o meu estudante. Muito bem. Tentativas reabertas manualmente, número de marchas de tentativas é limitado, número da tentativa, 1, porque foi a primeira vez que ele tentou. Quero saber se eu posso permitir outra tentativa deste usuário. Já avaliei, não quero permitir outra tentativa. Também não quero notificar o estudante, então eu desmarco esta caixa de seleção no fundo e peço para salvar as mudanças. As mudanças na nota do feedback foram salvas. Então, posso fechar aqui e retorno para todos os envios neste link que existe no topo da página. Repare que ele vai me dar esta informação aqui todas as vezes. Eu quero sair, porque eu já fiz as alterações que eu queria. Agora, o status mudou de enviado para avaliação e avaliado com a nota 99 que eu escolhi. Sem comentários, porque não inseri comentário nenhum. Usuário avaliado, retornamos para a página principal do curso. E por hoje é só, até a próxima aula. E por hoje é só, até a próxima aula.